Caralho, Murilo Azevedo tá com, igual a Renaipe, tá ligado? Acertando tudo que lança O verão chegou e as praias vão bombar O verão chegou e as praias vão bombar Como diz bola de fogo, o calor tá de matar Eu vou vir a salva-vidas de todas as praias Eu vou vir a salva-vidas de todas as praias Sabe pra que dizem bugas? Pra afogar as feias e salvar as gatas Afogar as feias e salvar as gatas Afogar as feias e salvar as gatas Depois que eu salvar elas eu vou aplicar minha vara Afogar as feias e salvar as gatas Afogar as feias e salvar as gatas Depois que eu salvar elas eu vou aplicar minha vara Pra afogar as feias e salvar as gatas Afogar as feias e salvar as gatas Depois que eu salvar elas, eu vou aplicar minha vara Afogar as veias e salvar as gatas Afogar as veias e salvar as gatas Depois que eu salvar elas, eu vou aplicar minha vara DJ Duga, caralho! Pai é o bicho! DJ Duga, caralho! O verão chegou e as praias vão bombar O verão chegou e as praias vão bombar Como diz bola de fogo, o calor tá de matar Pô, eu bola de fogo e o calor tá de matar Vai ser na praia da barra, de uma moda eu vou lançar Eu vou vir a salvar vidas de todas as praias Eu vou vir a salvar vidas de todas as praias Sabe pra que dizem Gugas? Pra afogar as feias e salvar as gatas Afogar as veias e salvar as gatas Afogar as veias e salvar as gatas Depois que eu salvar elas, eu vou aplicar minha vara Afogar as veias e salvar as gatas Afogar as veias e salvar as gatas Depois que eu salvar elas, eu vou aplicar minha vara Pra afogar as veias e salvar as gatas Afogar as veias e salvar as gatas Depois que eu salvar elas, eu vou aplicar minha vara Afogar as veias e salvar as gatas Afogar as veias e salvar as gatas Depois que eu salvar elas, eu vou aplicar minha vara DJ Dunga, caralho! Pai é o bicho! DJ Dunga, caralho! DJ Dunga, caralho!